Bom dia, bom dia população itapauquense, bom dia Brasil geral, nesse momento estou a pedido de vocês mais uma vez com esse grande homem, irmão Giovanni! Glória a Deus, glória a Deus, toda honra e toda glória ser realizada ao nome do Senhor Deus. Bom dia meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e nós somos gratos ao Senhor Deus por essa manhã, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, trazendo uma palavra de Deus que é fiel e verdadeira para o cumprimento da vida de cada um de nós. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós, a salvação, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingente para todo aquele que nem lhe crê, não brilheça, mas que tenha a vida eterna. Verdadeiramente, o projeto do arquiteto da vida é a salvação a cada um de nós. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e a sua plenitude e tudo que nela há, mas o homem fez a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Olhando Deus para o homem lá no jardim do Hélio, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. A gente vem com o livro de Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que sendo Jesus como um zinco pelo Espírito do deserto, em João 40 dias e 49, veio até ele o tentador, a tentação, o diabo. Olhando o diabo para Jesus e diz, tais que o pome, se tu és no fim de Deus, pegue que essas coisas transformam em pães. Louvado seja Deus, Jesus respondeu a Satanás e disse, está escrito, menção de pome virá o homem e sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Verdadeiramente, o Deus que nos criou, o Deus que nos ama, o Deus que verdadeiramente é fiel para conquistar a mim e na tua vida, o que Ele nos prometeu. Aí você me pergunta, o que é que Jesus nos prometeu? A Bíblia diz lá em João 14, versículo 1. A Bíblia diz que certa vez uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia, ela um dia ouviu a falar de Jesus, ela era uma mulher da sociedade, que tinha ali seus bens materiais, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que um dia ela se encontrava há 12 anos com fluxo de sangue, e ela um dia diz que ela ouviu a falar de Jesus. Quando ela ouve a falar de Jesus, ela determinou o seu coração. Então, somente a tocar na hora de Senhor, serei curada. A Bíblia diz que aquela mulher, ela enfrentou a multidão, porque a Bíblia diz que aonde Jesus passava, era grande a multidão, para ver Jesus expulsar o demônio, curar o seu tempo, fazer a lei um milagre, e aquela mulher enfrentou, aquela mulher tendo o sacrifício para obter a sua bênção, para chegar até Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na hora do Senhor por trás, quando ela toca na hora de Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus para, Jesus pergunta, quem lhe tocou? Louvado seja Deus. O discípulo disseram, Senhor, a multidão é grande, a multidão te aperta, então pergunta quem lhe tocou, Senhor? Jesus disse, alguém lhe tocou, porque de mim saiu virtude, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, tremendo e temendo, disse, Jesus, foi eu que te toquei, grande é a tua fé, ó mulher, a tua fé que salvou. A Bíblia diz que logo que estancou aquela lavagia, o que é em grupo de sangue, que há 12 anos aquela mulher sofria. Tudo é pela fé, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir está ao lado de Deus. É por isso que nós não podemos perder a oportunidade de voltar-se para Deus. Jesus está voltando. E Jesus quer preparar a minha vida, a tua vida, para subir para a eternidade. Não encorra a situação que você se encontra hoje. A Bíblia diz em Mateus 10, 32. Portanto, a qualquer que a mim confessar diante dos homens, eu também confessarei meu Pai que está nos céus. E a qualquer que a mim negar, eu também o negarei. Olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho dessa palavra. É a qualquer. É a qualquer. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, porque é grande o amor que Ele tem para cada um de nós. Jesus, louvado seja Deus. Ele veio a esse mundo, morreu e ressuscitou o terceiro dia, foi fazer morada para cada um daqueles que nele creem. A Bíblia diz que verdadeiramente em Hebreus 3, 12. Portanto, Senhoras e irmãs, nunca a gente vai, entre vós, um coração largo e infiel, para não apartar-se por Deus vivo. Antes, exortai-nos aos outros, no dia que se chama hoje, para que não se perda pelo caminho. O caminho que conduzou na salvação é Cristo. Você só precisa crer, você só precisa ter a oportunidade de ouvir Jesus falar no livro de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, que eu vos adviarei, e tu vai sobre vós, eu não julgo, e aprever de mim, sobre o nosso caminho de coração. Jesus faz um convite para a minha vida e para a tua vida. É porque verdadeiramente é o propósito que Deus se dá a vida de cada um de nós, a salvação, a eternidade. Não importa, meu irmão, a situação que você se encontra hoje. Há 12 anos atrás, eu não vivia longe de Deus, distante de Deus. Eu sou óbito de pai e mãe, nova minha idade, eu sou óbito de pai e não, andei muito pelo Brasil, afora. Louvado seja Deus, eu pedi imóvel, eu pedi, comi resto de comida, andei naquela página, eu tinha tido na década de 90, pedindo imóvel, domínio de bairro viaduro, sai Campinas, eu passei 19 dias. Em Campinas tinha uma aula, e eu vou agradecer essa aula hoje ainda esteja com fogo de vida. Eu e um amigo meu chegamos lá, na casa dela, ela vinha da igreja. Aquela mulher, a gente pediu comida a ela, ela abriu o portão da sua casa, entrou eu e um amigo meu, que é lá do ônibus, lá em Brasília, que eu saí de Brasília, passando para uma época, ela abriu a sua casa, e não se colocou na sua mesa, não serviu o suco, o pão, o vidro, o ovo, e a gente saiu ali agradecendo a ela, aquela mulher chorando. Eu creio que aquela alma foi alguma vez, se ela hoje estiver viva, glorifica a Deus que foi uma verdadeira serva do Senhor. Porque a Bíblia diz, quando Jesus voltar, Ele vai dizer em Mateus 25, 31, em meu nono, que o Senhor Jesus descerá na sua luz, glorizando com seus anjos, e a partacear com o pastor separado do filho, e os bóis, as ovelhas, e ali vem de Deus, o Pai Tão poderoso, os bóis, o Pai Tão, está lá de fogo, lá à esquerda, e Ele vai dizer, estive fome, e desce comigo, era hóspede, era estrangeiro em meus pedaços, estava preso e me visitaste. Aí vou dizer, quando Senhor, fizemos essas coisas, a qualquer um desses pequeninos, que tu fizeste, a mim tu fizeste, louvado seja Deus. Eu vou glorificar mesmo naquela aula, porque naquela época, eu mando sair de Brasil, de São Paulo, de pé, de São Paulo, Brasil, de pé, de barriado, não pedi de mal, andei muito em estrada, e hoje eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor, glorificando a Deus, porque Deus é bom, Deus restitui, Deus traz tudo de volta, tudo que o inimigo detumou, Ele restitui, Deus apazica as tempestades, Deus é verdadeiro, Deus, Deus me liberta, Deus salva, Jesus, já termina, é bem terminar na sua vida, quando essa mulher de fluxo, já terminou, quando ela ouviu, a falar de Jesus, se o mesmo que o teu casamento estiver destruído, o mesmo que o teu emprego estiver abalado, meu amado, como uma igreja, senta no banco da igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, que a Bíblia diz que bem-aventurados são os que ouvem, e mais bem-aventurados ainda são os que ouvem, as pratiquem, verdadeiramente, o Deus que apazica a tempestade, o Deus que apazica os ventos, o Deus que verdadeiramente, no Salmo 57, versículo 3, Ele diz que Ele é piedoso, Ele é misericórdioso, Ele é justo, e Ele te ama mesmo, Ele quer mudar a tua história, não importa a situação que você se encontra hoje, há um propósito de Deus na minha e na tua vida, que é a salvação, há 12 anos, eu luto pela minha salvação, porque ela é um bom, e gratuito de Deus, e ela é individual, cabe a cada um de nós, crer, confessar, e buscar a salvação, a Bíblia diz que hoje tu ouvi desalvo, e o Senhor teu Deus, não endureçai do coração, porque o que é o que os olhos não viram, e os ouvidos não viram, é o que o Senhor Deus tem preparado para cada um daqueles que amam a vida do Senhor, e Jesus está voltando, só basta crer, e perseverar, buscando o Senhor, porque o Senhor Deus é bom, e a sua misericórdia para o Senhor, eu estou aqui, meu irmão, para o nome de Deus, para a misericórdia do Senhor Deus, glorificando este Deus, que traz a distância aqui que não existe, um Deus que é piedoso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é justo, um Deus que nos ama, apesar das minhas e das tuas minhas versões, a gente está sempre de braços abertos, esperando a minha, a tua oportunidade, e vim até aí, amém? Amém? Deus abençoe, glória e abençoe, não se esqueça, nem um segundo, que Jesus te ama, amém? Um abraço, tudo que esteja feito na manecinha, é para honrar a glória do Senhor Jesus, amém? Amém, obrigado irmão Giovanni, bom dia a todos, glória a Deus.